Comando DJ Wilson Marley, copiado sempre, igualado nunca, Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Comando DJ Wilson Marley, a história do reggae na região. Comando DJ Wilson Marley, copiado sempre, igualado nunca, Wilson Marley, copiado sempre, igualado nunca, Wilson Marley, copiado sempre, igualado nunca, Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Ele tocou, ou se casou, e de lá é seu adicou. Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Wilson Marley, a história do reggae na região. Na região. Play in reggae every day. No guy takes him. Do you hear what I say? Hey, hey. He is the champion. Yes, he is the dan. So now boy, you take him. Cause he will hurt your man. So you hear what I say? And don't you come this way. Cause if you play the man, me say he chop up in your hand. So DJ, pack your things and then your pieces go away. Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Ele tocou, ou se dançou, DJ la S-O-A-G-Tou. Ele tocou, ou se dançou, DJ la S-O-A-G-Tou. O homem da Califórnia. Like this, like that, he'll make you drop. Like this, like that, he'll make you clap. Wilson Marley, a história do reggae na região. Na região. DJ la S-O-A-G-Tou. Ele tocou, ou se dançou, DJ la S-O-A-G-Tou. Ele tocou, ou se dançou, DJ la S-O-A-G-Tou. Ele tocou, ou se dançou.